O que é o Núcleo de Investigação, Democracia, Cidadania e Direito? O que é o Núcleo de Investigação, Democracia, Cidadania e Direito? O que é o Núcleo de Investigação, Democracia, Cidadania e Direito? O que é o Núcleo de Investigação, Democracia, Cidadania e Direito? O que é o Núcleo de Investigação, Democracia, Cidadania e Direito? O que é o Núcleo de Investigação, Democracia, Cidadania e Direito? O que é o Núcleo de Investigação, Democracia, Cidadania e Direito? O Núcleo de Investigação, Democracia, Cidadania e Direito? E quando eu falo dos direitos das mulheres, eu estou me referindo a três aspectos especificamente. A presença na esfera pública e a posição na esfera pública, os direitos produtivos e as relações de gênero. As minhas premissas, eu sei que elas são bastante polêmicas, mas eu realmente acho que elas vão ser colocadas aqui. A primeira é de que a expansão evangélica no Brasil, propagando uma visão de ideologia de gênero, que é uma fabulação, poderá ter feito sobre as assimetrias de gênero com retrocesso nas políticas públicas. E eu vou trazer exemplos concretos sobre isso. Se não for possível fazer isso na minha apresentação e vocês tiverem interesse, por favor me perguntem para eu poder dar casos específicos. Ou como se diz no Brasil, mata-cobre, mostra-o. A segunda premissa é a relação entre nacionalismos, comunidades imaginadas, o sentido de nação evangélica do Brasil e o crescimento de uma extrema-direita. Ou seja, como é que a expansão dos evangélicos no Brasil pode vir a significar uma perda de direitos, principalmente por parte da classe trabalhadora e por parte das mulheres mais vulnerabilizadas, nomeadamente as mulheres indígenas e as mulheres negras e periféricas. Não sei se vou conseguir falar sobre esse ponto, que realmente me interessaria mais abordar aqui, mas isso implicaria, discutirmos aqui, a relação entre comunidade imaginada do Apadurai e a questão dos nacionalismos, como uma palavra-chave que tem sido muito esquecida, mas que na verdade ela volta quando estamos falando dos imaginários. Bom, e por que é importante trazer essas duas premissas? Porque, imagino que uma coisa que foi dita aqui na apresentação anterior, na mediação anterior, foi a expressão paisagem ecumênica e pluralismo religioso. Eu parto do pressuposto que hoje o avanço dos evangélicos no Brasil está sendo um problema para o pluralismo religioso. E está sendo um problema, mesmo considerando a heterogeneidade dos grupos evangélicos, na medida em que essa comunidade imaginada, que vai para a esfera pública e que agora, através de suas redes, se espraia, inclusive, para o espaço da política, está definindo qual é a moralidade que pode existir. E está definindo quais são os corpos que podem circular, quais são as corporalidades que podem circular, quais são os direitos, quais são os imaginários, o que é ser mulher, o que não é. Então, assim, aí é onde realmente talvez eu vá ser mais agressiva no que eu vou dizer. No sentido de que o meu argumento principal é de que, usando o pensamento de Arjuna Padrai, que é um antropólogo indiano, que escreveu um livro notável chamado O Medo ao Pequeno Número, Uma Geografia da Raiva, ele vai trazer dois conceitos importantes, o de ansiedade de incompletude e o de identidades predatórias. O que eu vou dizer é forte na medida em que a minha aposta é de que os evangélicos, neste momento, no Brasil, apesar de sua heterogeneidade, com o seu silêncio, estão a se constituir como uma identidade predatória que não permite a coexistência de outras filiações religiosas, outros modelos de espiritualidade, outros modos de vivenciar a espiritualidade, nomeadamente as matrizes africanas e nomeadamente aquelas que estão relacionadas às religiosidades, às formas de espiritualidade indígenas. Onde nós podemos ver, enfaticamente, o dedo da ministra, da ministra que vocês já devem ter ouvido falar, Damaris Alves, que é do Ministério das Mulheres, da Família e dos Direitos Humanos, mas, na verdade, dá para arriscar o Mulheres e os Direitos Humanos e ficar só a família. E, assim mesmo, é um conceito específico de família. E é preciso a gente entender, e os estudos pós-coloniais nos ajudam a pensar isso, que existem diferentes conceitos de família. Inclusive, quando nós vamos pensar isso sobre a perspectiva cultural. Não vou ficar por aqui, porque realmente não dá tempo. Eu queria partilhar com vocês alguns dados numéricos. A bancada evangélica no Brasil, ela começa a tomar forma nas eleições de 1986, onde nós passamos de 2 para 18 deputados federais, no caso dos petencostais e neopetencostais, e passamos para 16 deputados federais dos protestantes históricos, que são os evangélicos de missão. Já foi explicado isso aqui, acho que não preciso falar. Em 2010, nós damos um pulo para 63 deputados federais e 3 senadores. Bom, o que é importante dizer? Por que essa relação entre política e religião é importante de ser estudada? Por que não dá para falar só da religião como se fosse um campo fechado em si mesmo? Por que, por exemplo, nós vamos ter essa ministra que eu referia dizer no seu púlpito de igreja que é a hora da igreja governar? Governar quem? A nação. Então, nós estamos falando da conformação de uma nação evangélica, de uma comunidade imaginada no sentido do apadurado. E os números, não é? Que talvez sejam interessantes a gente observar. Porque, na verdade, a padurada vai falar de uma minoria, e aqui, na verdade, nós estamos mudando no Brasil a posição de minoria para a maioria, quando estamos falando dos evangélicos. Ainda não é, mas vai se tornar, nos próximos anos, uma maioria religiosa. Então, hoje nós temos um crescimento, nos últimos dez anos nós tivemos um crescimento no Brasil da ordem de 61,5%. São 16 milhões de novos fiéis, segundo o censo de 2010. Entre 2000 e 2010, nós fomos de 26,2 milhões para 42,3 milhões em 2010. Com maior penetração, como já foi falado aqui, pelas colegas e pelos colegas, entre os jovens. Ou seja, isso aqui já nos leva também a uma reflexão sobre o que serão as moralidades dominantes nas novas gerações. Isso é uma coisa importante de ter em conta. Por que que eu relaciono isso com as mulheres? Eu vou chegar, eu vou concluir, mas antes preciso trazer alguns dados para vocês me acompanharem e entenderem o fio da minha argumentação. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dados de 2016, o Brasil não só ocupa 40% do número de feminicídios na América Latina, mas nós temos, no caso brasileiro, 12 mulheres assassinadas por dia, 135 estupros diários, subnotificados, ou seja, mais do que isso. E segundo o mapa da violência de 2015, em 27,1% dos casos de assassinato de mulheres é na casa dessas mulheres que ocorre sua morte. Por que que isso quer dizer? Quer dizer que a violência doméstica, e quer dizer que os assassinatos de mulheres, os feminicídios, que não é a mesma coisa que os assassinatos de mulheres, porque os feminicídios significam que essa morte é por causa de seu gênero, essas mortes, elas estão muitas vezes associadas a relações familiares. Estão relacionadas aos seus companheiros, aos seus ex-companheiros, aos seus pais, aos seus namorados, ou seja, nós estamos falando aqui de coisas que não estão acontecendo necessariamente no espaço público, mas estão acontecendo no espaço doméstico. E aí, o que que a ministra Damares propõe? Ela propõe fazer uma sala rosa no Instituto Médico Legal para acolher as mulheres que são vítimas de violência, quando, na verdade, um dos maiores problemas dessas mulheres é realmente saber como é que elas conseguem se colocar fora de suas casas, e se manter fora de suas casas. Portanto, não é uma sala cor-de-rosa que vai resolver o problema. E a Damares acha que vai resolver a violência sofrida pelas mulheres, convocando os profissionais de beleza, as manicures, as pedicures, para que elas deem conselhos para as mulheres nos salões de beleza, quando identificarem que essas mulheres são vítimas de violência. Eu estou aqui fazendo choça dessa opção da Damares? Não, mas o que eu estou dizendo é que certamente não é o profissional de beleza que vai resolver a questão da violência doméstica no Brasil, que é um problema, como vocês podem ver, de proporções gigantescas. E qual é o nome da campanha de Damares? Salve uma mulher. E quem é que vai salvar a mulher? Não é outra mulher. É um homem. É um imaginário androcentro. Convido-vos a pensar sobre isso, porque uma campanha cujo nome é Salve uma mulher ajuda bastante a gente pensar quem é que é o sujeito da salvação e quem é o objeto da salvação. Então, o que eu quero aqui dizer, já chegando à conclusão, não é que eu teria várias conclusões, mas eu vou separar aqui algumas. Quais são as minhas conclusões que eu gostaria de compartilhar com vocês? Primeiro, o conceito de família, da maneira como ele está sendo desenhado no Brasil, a partir da ministra Damares e do novo governo, o governo Bolsonaro, começará a apresentar problemas concretos do ponto de vista das políticas públicas e do ponto de vista dos números do feminicídio. Para quem acha que eu estou aqui fazendo uma... que eu estou puxando demais a corda, os números já dizem isso. Nós tivemos 126 casos de feminicídio nos primeiros meses depois do governo, do início do governo Bolsonaro. Então, assim, isso não é uma aposta da Luciana. Isso é uma realidade mostrada nas estatísticas. E isso tem a ver com o imaginário de família, com o imaginário de subserviência das mulheres, com o imaginário de que as mulheres que andam na rua, o espaço da rua não é para elas estarem andando depois de uma determinada hora. Então, a gente está falando da circulação dos corpos das mulheres, dos lugares que elas devem estar, da maneira como elas devem se trajar, da maneira como elas devem se comportar. Nós voltamos a ter uma culpabilização das mulheres. E isso, para dar um outro exemplo mais importante, a Damares, apesar de ser ministra das mulheres, ela está fazendo uma cruzada contra a legalização do aborto, que é uma cruzada que uma figura pública não deveria fazer. Ela tenta fazer passar o Estatuto do Nascituro. O que é o Estatuto do Nascituro? É pagar uma bolsa, entre outras coisas, eu estou simplificando por causa do tempo, mas é pagar uma bolsa para as mulheres que desistirem de fazer um aborto em caso de estupro. Então, só para vocês terem uma ideia, o imaginário religioso que está se formando dentro do governo, para já é importante dizer, a participação dos evangélicos, das evangélicas, no governo Bolsonaro, não só na Constituição do governo, mas na eleição de Bolsonaro, foi muito significativa. Não foi muito. Também tivemos, por exemplo, população LGBT, que foi uma contradição, votando em Bolsonaro. Mas é óbvio que não foi maioria. Agora, é importante a gente ter em conta que hoje, quando se fala da reforma da Previdência, as pessoas que vão ser as mais atingidas são exatamente aquelas que talvez estejam dentro desses tempos. São as pessoas mais pobres, são os trabalhadores e as trabalhadoras mais pobres. que, em nome de uma moralidade, fazem um corte no seu próprio corpo, perdem os seus próprios direitos como trabalhadores, sem perceber o que isso vai significar. Então, para terminar, sim, ok. Então, eu gostava de vos deixar aqui o efeito da Damares, e não só da Damares, do governo Bolsonaro, e da expansão de um imaginário evangélico que vai para as ruas e que obriga as mulheres e os homens que não partilham da mesma crença a ou funcionar dessa forma, ou então, é a espécie do homem-o-deixo, que é uma frase da nossa ditadura, que agora aparece na boca do Bolsonaro, de uma ou outra forma, e que, na verdade, no fim das contas é isso. Se a gente não for uma comunidade que partilha os mesmos valores, então é importante que você não esteja aqui, vá embora. Essa é a mensagem que muitos de nós têm recebido dentro das universidades. Os professores têm sido perseguidos, têm sido fiscalizados, têm sido vigiados, têm sido gravados, e isto, e quando a gente vai ver quem é que está por trás das câmeras fazendo isso, não é raro que seja um estudante evangélico. Então, eu gostava de partilhar essa realidade com gosto, porque não se trata apenas aqui de ter uma perspectiva um bocado diferenciada, mas no sentido da gente realmente estar atento também nos estudos da religião, a maneira como as religiões afetam o espaço público, os direitos das pessoas, a maneira das pessoas se deslocarem desse espaço e as suas corporalidades. É isso. Muito obrigada.